Ela brincou bastante, agora deitou ao lado da janela e dorme. De vez em quando se mexe, se estica, com certeza está sonhando. Aí vem o ser humano que se acha o dono do planeta, que acredita ser a imagem do próprio Deus e diz que esse serzinho lindo não tem alma, não tem direito à vida e ninguém precisa respeitar. Oi? Tudo bom? Pode dormir, vai? Isso, dorme. Ninguém vai te fazer mal. Tchau. 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 Tchau.